Música 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 Se inscreva no canal. 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 Alguns conceitos fundamentais não mudam, mas evoluem. Qualidade, simplicidade, com seriedade, ousadia e confiança são as bases do sucesso de uma empresa moderna. Enxergar o que todos enxergam, mas pensar no que os outros não pensaram, é a inovação com soluções simples, mas surpreendentes. Uma empresa símbolo desta modernidade é a Comil, uma das principais encarroçadoras de ônibus da América Latina. Produzir ônibus é sinônimo de confiança em cada gesto, cada novo projeto, com a certeza de estarmos fazendo da maneira Comil, o melhor por você. A sua completa linha de ônibus rodoviários, intermunicipais, urbanos, de líquidos, com design surpreendente, marcam presença nas ruas e estradas de muitos países. Produtos que carregam a marca Comil, de padrão internacional de qualidade, construída sobre valores sempre presentes no nosso dia a dia. Com o Parque Fabril, localizado em Erechim, no Rio Grande do Sul, e presente em mais de 30 países, a Comil tem alta competitividade, atendendo pedidos de qualquer parte do mundo. Até chegar às ruas, nossos produtos passam por rigorosos testes. O alto investimento em tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, garantem aos produtos Comil, os melhores desempenhos em cada segmento, gerando retornos além dos esperados. Talentos que trazem soluções simples e inovadoras na linha de produtos. É a maneira de ser Comil. Campeone Vision, com para-brisa maior e frente mais baixa, oferece amplo campo de visão, unindo segurança, conforto e beleza. Campeone HD 4.05, sofisticação e conforto extremo, usando a moderna eletrônica embarcada. Versátile, alto desempenho, performance, durabilidade, tanto na estrada como na cidade. Esfelto e dópio, modernos, ágeis, com fácil acesso, ergonomia aperfeiçoada, eficazes e com baixo custo de manutenção. Pia e Belo, espaçosos, confortáveis, atraentes e inovadores, nos modelos urbano e rodoviário. A maneira de ser Comil está no atendimento. Independente do tamanho da demanda, as necessidades e sonhos de cada cliente se realizam, através da ampla capacidade Comil de customizar. Na nossa empresa, diferenças são oportunidades de aprendizado e crescimento. Clientes Comil tem a garantia do Comil Assist. Nossa assistência técnica 100% regionalizada e eficiente, garante a agilidade dos serviços, inclusive no exterior. Responsabilidade social é uma realidade na Comil. A partir de programas voltados para seus funcionários e meio ambiente, construindo hoje a garantia de um futuro melhor para as próximas gerações. A participação nos resultados estimula a nossa equipe a crescer junto com a empresa. Capacitação de pessoal faz parte do investimento Comil para construir o futuro. O Centro de Treinamento Tecnológico permite a atualização constante e pleno desenvolvimento de seus funcionários. Melhoria contínua no ambiente de trabalho faz parte da maneira de ser como eu. A busca constante na qualidade, economia e conforto é o que motiva as nossas equipes comprometidas com a satisfação. O Centro de Treinamento Tecnológico é o Centro de Treinamento Tecnológico é o Centro de Treinamento Tecnológico. Siga em frente. 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 Vamos lá. 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 Siga em frente. Vire à direita. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Buscando uma nova roda. Vamos lá. Vamos lá. Na rodatória, pegue a segunda saída. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Vamos lá. Vamos lá. Mantenha-se à direita. Vamos lá. Mantenha-se à esquerda. Vamos lá. Vamos lá. Chegamos. Tudo certo. Vamos lá. 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 Vamos lá.